eu apareceu ali no meio da europa no curso foi já começou a aparecer esse esse ser a irmão esse ser aqui irmão sabe o que significa esse ser que em russo e ucraniano que o silêncio que né esse sei que ele é ele é o número 3 simplesmente a terceira guerra mundial aparecendo na europa no curso foi o símbolo da guerra da rússia aqui irmãos a imagem de nova york o o o prédio central que substituiu as torres ele tem ali o pináculo pináculo islâmico vou falar sobre isso ainda irmão e aqui as luzes de natal foram acesas ali na europa é que o próprio prédio né outro outro você pode observar ali as três a pirâmide é nesse outro de cento e que substituiu eu as torres e aqui até até umas nuvens que surgiram em israel também e aqui o comandante carlos chalmeita patista júnior ao qual eu coloquei ele como mestre secreto ele que o comandante das forças armadas e ele tá para pelinçando ali os seus seus substitutos seu seu sucessor eu falo aqui que ele faz parte dos mestres secretos porque ele nasceu numa lua de sangue esse cearense interessante ceará fortaleza irmãos olha só o 66 ali a pirâmide e ele que nasceu na lua de sangue é que hoje é o comandante das forças aérea aeronáutica mas ele vai ser substituído né e ele parapeliza a escolha do lula aí e ele que é bolsonarista irmãos veremos então esse cara chalmeita patista e aqui o chefe 20 tá íntia 2023 bem interessante esse tipo a lua de sangue Hans e ali e mais e genetics programas e mas e mas CHRIS em chino remas 까 lucрач juan ah o Qual E o o o um o o port A Amém. Amém.